O ano de carnaval acabou, né? Os turistas retornaram, pelo menos em grande parte, para casa. Alguns ainda ficam por aqui. E desde ontem o trânsito está mais movimentado. Karina Kup vai atualizar informações para a gente agora, ao vivo, aqui na tela do BG. Oi, Karina! Exatamente. Quarta-feira ainda de muito movimento nas estradas, principalmente na BR-101. Operação de carnaval da Polícia Rodoviária Federal ainda não terminou. Aqui comigo, Adriano Fermocini, da Comunicação da PRF. Fermocini, não acabou ainda essa operação de carnaval, mas a gente já tem aí um resultado impactante quando a gente fala em número de mortes nas rodovias. Boa tarde. Boa tarde. Faltando um dia ainda para acabar a Operação Carnaval da PRF, nós já temos um número muito alto de mortes. Nove até ontem. Recentemente recebi a notícia de mais uma vítima fatal lá no Oeste, Iraceminha, na BR-22. Então, aumentou para 10. É muita coisa. A gente espera que até o final de hoje, que tem muito movimento ainda nas rodovias, que não aconteça mais nenhuma tragédia, que vidas se percam de novo. E se a gente comparar com o ano passado, supera também, né? Supera. No carnaval do ano passado foram oito vítimas fatais, já estamos com 10. Mas claro que ano passado estávamos no auge da pandemia, não foi esse movimento todo. Esse ano o fluxo de veículos foi bem superior. Pois é, a gente ainda vê nessa quarta-feira o reflexo intenso, mas ontem foi realmente uma volta para casa bastante intensa. Ontem à tarde foram registradas filas em várias rodovias, principalmente a BR-101. No norte, os turistas do Paraná indo no sentido norte para casa. No sul, os turistas gaúchos indo para casa. A maioria voltou ontem para casa. Hoje ainda o movimento é forte, mas não se compara com quilômetros e quilômetros de filas registradas ontem, terça-feira. Quem não pegou a estrada, está aqui pela grande Florianópolis, ainda todo cuidado é pouco nesse retorno para casa. É, chega de acidentes, mais importante do que curtir a folia, curtir a praia, curtir a folga, é chegar em casa com segurança. Motorista, ajude a PRF, respeite o limite de velocidade, não ultrapasse o local proibido, não use o celular enquanto dirige, não use o acostamento se tiver filas. Todo mundo sente segurança, inclusive quem viaja atrás. Se todo motorista fizer isso, nós não teremos mais nenhum acidente até o final da Operação Carnaval. São vários fatores para garantir a segurança do motorista e de quem está dentro dos veículos, mas o que mais chama a atenção de vocês quando a gente vê o resultado de acidentes e de mortes? Especificamente nesse Carnaval, nós tivemos, claro, muitos acidentes envolvendo automóveis, mas com relação às mortes, foram três ou quatro atropelamentos de pedestres. Ou seja, como evitar esse acidente? Motorista não tem muito o que fazer. O pedestre que escolhe a hora errada de atravessar. Agora, tivemos dois óbitos com motociclista, que é um veículo muito frágil. O motociclista tem que ter consciência de que se ele se envolver em acidente, é ele que vai morrer e não o outro veículo. Então, tudo isso contribui para que essa tragédia seja maior ainda do que deveria ser. Muito obrigada, Fiamoncini, pelas informações. Então, está aí. A Operação de Carnaval segue até a meia-noite e todo cuidado é pouco na hora de voltar para casa. Preza muita atenção para todo mundo chegar em segurança depois de ter curtido esses dias de feriadão. Volto contigo, Anitta.